Música Comprar em liquidação é sempre uma boa ideia, mas quando essa compra é feita de uma maneira inteligente E é isso que nós vamos mostrar hoje direto aqui da Uber, que veste do 44 ao 54 Todas peças de liquidação, não é Eliane? Todas, a gente montou, Carmen, vários looks pra mostrar como a liquidação a gente tem que pensar Comprar uma compra inteligente que tu vai usar ainda no meio da estação Que daí vale a pena, né? Que daí vale a pena, eu acho que daí tu aproveita mesmo o teu dinheiro e aproveita as oportunidades Pois é, muitas pessoas quando vão em lojas maiores, de departamentos Onde tu não tem uma consultoria como a gente já recebe aqui na Uber Tu acaba comprando por impulso Exatamente E muitas vezes tu compra peças que tu nunca mais vai usar Cansei de ter roupas assim, que comprei em liquidação e ficaram com a etiqueta É verdade Então pra evitar isso a gente montou essa aqui Aqui ó, a gente botei esse parcar que eu acho lindo, que é uma roupa super usável Fiz um efeito cebola aqui, que vai destino Que é o que tá valendo aqui no sul Porque pro nosso clima, né? Não tem como Aqui esse casaco é uma graça, que é de Suedini, né? E por baixo, essa blusinha aqui que é uma malha caneladinha E a calça é uma montaria Bárbaro Então são quatro peças que estão com um preço assim, super bom E que separadas também vai conseguir jogar elas Isso aqui com jeans fica lindo, isso aqui na praia tu usa porque é super leve Claro Entendeu? Eu acho que é uma coisa super bem usável mesmo Adorei esse aqui, hein? Isso aqui é uma pegada mais esportiva Mais esportiva, que fica tipo um abriguinho Isso aqui pra te subir a serra, eu acho que tá bem interessante, né? A calça, eu acho um charme esse detalhe aqui Isso é bem moderno Essa jaqueta tá linda A jaqueta também, daí jogamos com texturas, né? Esse aqui é um peludo, aqui é uma malha E a camisetinha que não pode ser mais charmosa Olha que graça E olha atrás, que amor Tá bárbara Né? Uma roupa bem esportiva E também são peças que tu continua usando direto, né? Exatamente, né? Aqui a gente pegou uma saia mais clássica, normal Uma risca de giz Lápis Botamos uma cor, uma blusa, a blusa é linda Porque essa aqui tu adora, eu também adoro É verdade Que tem essa manguinha aqui E fizemos as duas propostas, ó Usar com o colete de neoprêmio Preto E aqui, quem gosta do conjuntinho, tem o colete também em risca de giz Adorei Tá? Então pode fazer isso E ainda tem o blazer também O blazerzinho em risca de giz Ou um blazerzinho preto Que dá pra compor qual? E o neoprêmio que também temos na liquidação Acho que tem um ou dois, não lembro qual a numeração Mas dá pra aproveitar Lembrando que a Uber já tem lançamentos também Bom, aqui uma cor que já é um clássico Que é o bordô, não é? Adoro esse bordô Não sai de moda É lindo E eu adorei o formato desse casaco Esse casaco é muito bonito E o vestido, olha, Carmen, que amor É um vestido de um jersey Ele é formado E tem esse, olha que amor Você tem um celzinho Aqui, amor, eu pensei até que fosse um colar Não, ele já vem com isso aqui, ó É uma graça E o vestido é super clássico, gostoso Isso aqui tu usa depois no verão Na estação Porque ele tem uma meia manga Tá? E isso aí pra usar com qualquer coisa Não, e o jersey é uma coisa que tu usa direto Ah, eu amo E é gostoso Sentir no corpo, né? Gostosinho Aqui uma cor também Bárbara Que é o caramelo Que tá super em alta Então o casaco em suede Lindo Que é lindo E o vestidinho Olha que amor Esse vestido Bem arrumadinho Bem arrumadinho Bem pin-up assim, né? Uma coisinha pin-up Ele é em malha Pra quem tem cintura marcada Fica um amor E aqui a gente botou um acessório Pra dar um toque Que tá bárbaro também Que tá super em alta Ele não é muito grosso Entendeu, carne? Isso aqui tu usa agora na minha estação Com certeza Com certeza E se quer botar um casaco depois mais grosso também em cima Vai ficar bem bacana Isso é só pra mostrar pra vocês Que vale muito a pena comprar liquidação Quando a gente pensa na hora de comprar Ou recebe uma consultoria com uma das meninas aqui da Uber, não é? Ai, com certeza E a gente adora fazer isso Então tem muita coisa bacana pra aproveitar Peças atemporais Que vão durar muito tempo no nosso guarda-roupa E também já lançamentos A Uber fica na 24 de outubro Do lado da igreja Nossa Senhora Aselhadora